Beleza? Ó nós aqui outra vez junto com o Dodô... Toma aí, nada! Do Pichote. Vai ser a próxima vítima das balas de Harry Potter. Cara, eu vou deixar você experimentar. Você nunca ouviu falar das balas de Harry Potter? Meu, você... É, gosto inusitado. Tem vários gostos. Você tem essas duas, três escolhas. Duas são iguais e uma é diferente. Qual você experimenta? Tá, experimenta e depois vamos ver sua reação. Pode mastigar. Ou de terra, de... É horrível, né? Não é legal, não. Sabe o que que é isso daí? Sujeira. Ah, fala aí, mano. Só que você deixou de pegar a de cera de ouvido. Sorte de sujeira. Graças a Deus. Mas pra finalizar, vamos cantar uma música aí. Meu amor, não consegui dormir direito. Não dá pra cantar com a boca cheia de terra. O favor do Senhor do Vídeo. Valeu, família.